E tá começando o primeiro Você Sabia do Ano e dessa vez com um tema que eu adoro muito, que é sobre simuladores e Dark Rides. Gente, nós resolvemos fazer as duas atrações no mesmo vídeo e vocês vão entender porquê, porque elas têm coisas parecidas, mas não são o mesmo tipo de atração. Não são mesmo e a gente vai descobrir tudo nesse vídeo. E em todos os Você Sabia, gente, a gente coloca sempre dois temas para vocês escolherem lá em nosso Instagram. Então se vocês querem votar também, vai lá para o nosso Instagram, segue, tá aqui ó, HappyFan.br. Tudo o que acontece no mundo dos parques, a gente solta lá primeiro, porque é mais fácil, né? Não dá tempo de agitar vídeo correndo, então acontece lá primeiro e depois vem pra cá. E outro recado bem rápido, nosso primeiro encontro de 2020, a gente já marcou a data, é dia 16 de fevereiro, no Looping Park, lá na Praia Grande, pra andar no quê? Na Looping Star, a famosa montanha-russa do Playcenter, que fez muito sucesso durante os anos lá no parque e que agora tá lá no litoral. É a primeira vez que ela chega tão perto de São Paulo, então a gente não vai perder essa oportunidade, tá? A gente vai deixar o link aqui das instruções do encontro aqui na descrição, então clica ali, vai para o nosso site e se inscreve, as vagas são limitadas, tá bom? Isso, vai ter transporte saindo da Barra Funda em São Paulo. Então vamos começar pelo mais votado nas nossas redes sociais, que foram os simuladores, mas afinal, o que é um simulador? Simulador, gente, é bem básico. Aqui no Brasil, o pessoal chama de cinema dos parques, sabe? Quando você entra numa sala, ele tem uma tela e tem uma plataforma que mexe todas as cadeiras juntos, ou mexe as cadeiras individualmente, ou você vai em dupla com a pessoa. Então, dependendo da atração, tem essas variedades. E aí, isso é basicamente o que é um simulador. Então, no português, claro, é o que simula o que tá acontecendo lá no filme, simula o que tá acontecendo mesmo dentro do enredo da história, né? E os simuladores, gente, eles não se limitam às cadeiras que se mexem ou à tela que tá passando o filme. Tem alguns que têm imagens em 3D, tem alguns que soltam cheiro, eles também jogam jato de ar em você, água e até efeitos de luzes, né? É uma grande variedade de efeitos sensoriais e que deixam tudo muito mais emocionante, né? Imersivo também. E aqui no Brasil, existem vários equipamentos desse tipo. Por exemplo, no HopiRare existe o Simulacrum, que é um simulador que tem a tela bem grandona, né? Ele não tem imagens em 3D e mexe a cadeira. Tem também o Cinemotion lá no HopiRare também, que é a mesma coisa, ele mexe a cadeira e tem a tela, só que é do filme do Lanterna Verde. É, e no Simulacrum passa o filme do Dino e passa o filme... Da Mina, do velhinho da Mina, que você vai, é bem legal. E lá no Beto Carreiro também tem uma atração desse tipo. Que é o Betinho 4D, que tem imagens em 3D, você usa o óculos, então, pra ver as coisas saindo da tela. E as cadeiras que se mexem, detalhe, da última vez que a gente foi, né, Faga, as cadeiras são muito fortes lá. Eu achei um pouquinho violento demais, mas a experiência é até legal. E o melhor, na nossa opinião, gente, que existe aqui no Brasil, e é o mais completo também, é o Coelhada nas Estrelas do Parque da Mônica, que foi inaugurado no ano passado. E que é o meu simulador preferido, porque, gente, quem ainda não conhece, vá até o Parque da Mônica, até quem é adulto pode ir no parque, que vale a pena a visita sim. E o filme é muito legal, porque ele é muito interativo, sem falar nos efeitos sensoriais que tem nesse simulador. E o filme foi criado pra aquela atração, não é nenhuma história da Turma da Mônica que já existia. Ela foi criada pro cinema ali, e o legal é que ele tem efeito de água, efeito de ar, imagens em 3D, mexe a cadeira, e o filme toda hora fica jogando pergunta pro público, fazendo você gritar, comentar e tal. É muito legal. Realmente muito interativo, não deve nada pros parques lá de fora, por exemplo. O legal é que até mesmo no pré-show dele já tem efeito de luz e algo meio interativo. Vale a pena visitar. Vale, e o Parque da Mônica gostou cerca de um milhão de reais pra essa atração, gente. Bom investimento. E outro que a gente experimentou recentemente foi lá no Mirabilândia. Foi uma nova atração que eles colocaram no parque. Na verdade é uma atração móvel, né? Sim. Não é uma atração fixa, mas o padrão dela é muito bom. É muito bom porque, além de ser a cadeira que mexe, ela não mexe tanto quanto esses outros que a gente citou. Mas são movimentos precisos, né? E ela tem imagem 3D também, mas o legal dele, que além dos efeitos de luz, ele solta também alguns efeitos de ar. Ele é interativo, é um jogo, você tem que ir atirando nos inimigos que aparecem na tela e no final você vê os pontos de quem ganhou mais pontos, quem perdeu. Mostra a foto da galera também, tem uma infinidade de filmes nele, né? E essa aqui é a graça dele, ele é um simulador gamificado que a gente fala, justamente porque você vai atirando. E outro simulador muito interessante que tem aqui no país é o do Moreno Spark, que é como se fosse uma nave. E essa nave inteira, ela acaba se mexendo, né? Sim, é um equipamento que fica em cima de 3 pistões hidráulicos e ele faz o movimento inteiro. Então, assim, não são cadeiras. Os visitantes se sentam dentro dele, tem uma tela que mostra o que acontece e ele vai fazendo esses movimentos. E esse serve para os parques móveis, né? Serve para os parques móveis também. E eu me lembro, quando eu era pequeno, que eu via esses simuladores em alguns shoppings. Não lembro o nome dos parques, mas era meio comum de encontrar. E eu lembro também de um que tinha lá no Walter Ward, em Poços de Caldas, se eu não estou enganado. Foi há muito tempo atrás e tinha também esse que ficava se mexendo. E esse tipo de simulador é utilizado até mesmo na Disney, claro. Nas proporções da Disney, né? Nas proporções de Disney. Mas é o mesmo estilo. É aquele negócio que você entra em um equipamento grande, você vai se sentar. E aí ele tem os pistões embaixo para fazer esses movimentos em frente a uma tela. Só que o legado da Disney é que o filme é tão perfeito e os movimentos deles estão tão bons que você se sente dentro do filme. É muito preciso. É muito. Ele tem duas atrações na Star Tours, que já existia em vários parques da Disney. E agora na área de Star Wars, na atração da Millennium Force. Só que na Millennium Force eles foram além. Além de ter os movimentos perfeitos, a tela. Ele é todo interativo. Então você controla a nave com seus amigos ali. Tem que apertar o botão para consertar. É uma coisa bem imersiva. É um mergulho dentro do filme. E além desses modelos que a gente já falou para vocês, a gente tem um outro que é muito curioso também, que é o Teatro Voador. Gente, esse é sensacional. O original foi instalado lá no Epcot em Orlando, é o Soren, muita gente conhece. Ele justamente é o quê? Você não vai sentado na cadeira ali da maneira comum, com cadeiras instaladas no chão. Ele, na verdade, é instalado no teto do lugar. Então ele levanta, te coloca na cara da tela e faz os movimentos. É como se fosse uma montanha-russa invertida. Então, além da imagem ser absurda, ela não é 3D, mas ele solta cheiro, ele solta ar, solta água também. E dá a impressão que você está voando, né, Fagner? É, praticamente dentro do filme também. A imersão é deliciosa. E ele ficou muito famoso ali no Epcot e depois ele acabou se espalhando. Tem agora no Ferrari World, lá do lado do Porto Aventura, na Espanha. Tem o Voletário no Europa Park, entre tantos outros que estão surgindo por aí. E é um equipamento que a gente sempre falou tanto, que faz falta aqui no Brasil, né? O parque que trouxer esse equipamento algum dia vai ser sucesso absoluto. Vai ser sucesso. Claro que é caro, mas eu acho que é uma atração que vale a pena investir. E o simulador mais diferente que eu ouço todos os meus amigos que já visitaram esse lugar falando é o simulador do Avatar. Sim, que é o Flight of the Passage, lá no Animal Kingdom, Orlando. Nós não fomos, mas todo mundo que vai sair de lá, assim, tipo, como se fosse a melhor atração da Disney. Ele é como se fosse esse teatro voador que a gente citou, só que em vez de você ir sentado em uma cadeira comum, você vai em uns assentos que simulam como se você estivesse voando nas criaturas dos filmes de Avatar. Então você vai naquela posição como se estivesse em cima de uma moto e ele até faz a respiração. Você sente como se o bicho estivesse vivo. Além dele se movimentar um pouco para simular o que está acontecendo na tela, que é um voo. E aí tem tudo isso que a gente falou, né? Exatamente, todo mundo diz que é muito fantástico. Você até esquece que você está dentro de um parque. Ele se mexe perfeitamente. Enfim, uma hora eu quero ir para poder falar para vocês, né? Como é que é realmente. E esses são os variados tipos de simuladores que existem ao redor do mundo. E claro, é muito fácil de encontrar em alguns parques. Às vezes você encontra a versão mais barata. Às vezes você encontra a versão super sofisticada, como nos parques da Disney, por exemplo. Sempre algum parque tem um simulador. E como os simuladores surgiram? O responsável pelo surgimento dos simuladores foi Doug Trumbull, que nasceu em Los Angeles, na Califórnia, em 1942. E ele sempre trabalhou no ramo do cinema, desde edição até mesmo no surgimento do IMAX ao redor do mundo, né? Sim, ele ajudou a popularizar, a criar esse cinema tão incrível que é o IMAX. E ele se inspirou nos simuladores, naquele treinamento que tem nas companhias aéreas, o treinamento dos pilotos. Ele ficou encantado com isso e pensou colocar isso como uma atração, né? E que inspiração, né? Porque é exatamente um simulador como a gente vê nos parques. E no ano de 1974, ele criou um simulador, testou, mas não passou de um protótipo. Ele nunca chegou a abrir ao público em geral. E foi apenas em 1985 que o Doug finalmente abriu o primeiro simulador do mundo, aberto ao público, claro, que foi o Tour of the Universe, lá em Toronto, no Canadá. E claro que o lançamento foi um sucesso, as pessoas se encantaram, até que a Universal viu o sucesso que estava fazendo, né? E contratou ele para fazer um simulador do De Volta para o Futuro. Que foi aberto na Universal Studios em 1991 e foi a partir daí, gente, que esse tipo de atração começou a aparecer em todos os parques do mundo e é o que a gente conhece hoje. E existem também simuladores que se misturam com Dark Rides e é por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo com os dois temas das atrações. Então agora vamos falar sobre os Dark Rides. E os Dark Rides são atrações que levam os visitantes em veículos, através de um caminho ou cenários em um ambiente fechado, geralmente um edifício fechado, né? Isso, e como vocês podem notar, diferente dos simuladores, os simuladores você fica parado, nos Dark Rides não, você se movimenta pelo edifício. E os Dark Rides existem vários tipos de equipamentos. O mais clássico deles, gente, é um veículo que é movido através dos trilhos elétricos. A energia está no trilho que passa para o carrinho e ele anda através dos cenários. Aqui no Brasil, os três fantasmas que a gente tem nos parques de Tineira X3... São os clássicos, né? São os clássicos, é um Dark Ride e a gente tem também o Ghost Hotel lá no Hopi Hari, que é um Dark Ride um pouco mais tecnológico. Outro tipo de equipamento é o Trackless Dark Ride. Como o nome já diz, esse Dark Ride não tem trilho, então o carrinho é como se ele fosse controlado por controle remoto, mas na verdade quem faz isso é o computador, através de sensores que estão nos cenários e na pista para fazer a movimentação. É, vai fazendo a movimentação programada, né? Sim, e o legal é que esse pode se movimentar tanto pela mesma maneira, sempre, ou de maneira aleatória. Em todos que a gente foi, né, Fag? Tipo, o veículo vai para um lado e depois vai para o outro, aí ele se mistura e fica virando. São fantásticos, porque você meio que se perde ali e fica encantado também com os movimentos, né? É muito legal. E existem também os Dark Rides interativos, como o Toy Story Mania em Orlando, né? Isso. Que você vai, pode ser por trilhos ou não, e que você vai atirando e interagindo com as telas. É o que a gente falou aqui, que é o Dark Ride gamificado, né? E também podem existir como botes nas águas ou trilhos no teto, como se fosse uma montanha-russa invertida, por exemplo. E aqui no Brasil a gente tem o exemplo do Castelo de Lendas no Hopi Hari e a Rascapusca no Beto Carreiro. Eles são Dark Rides. Tinha montanha encantada também do Play Center, né? Sim, montanha encantada do Play Center. Entretanto, nos últimos 10 anos a gente viu uma grande evolução desses equipamentos ao redor do mundo, tanto pela experiência, né, que eles proporcionam, quanto também pelo custo da construção. O custo, gente, ficou algo muito alto e quem tá sendo responsável por essa evolução dos Dark Rides são os parques tops, tipo FTL na Europa, Fantasyland, Disney, Universal. Exatamente, eles estão elevando o nível, ó, uma coisa lá em cima. E acho que as palavras do momento é imersão e a experiência. Os equipamentos em si, se fossem só pelos equipamentos, né? Ah, não seria nada demais. Não seria nada demais, mas aí entra efeitos sensoriais, filmes, 3D, música, cheiro, animatrônicos de ponta. Nossa, são incríveis. É isso que faz o Dark Ride ser tão legal. E assim, a gente tá fazendo esse vídeo pra vocês, é difícil em palavras definir o que é um Dark Ride desses modernos. É, porque a gente foi em alguns na Europa, por exemplo, que meu Deus do céu. Alguns amigos que foram com a gente sabem disso, acho que vão até acabar comentando aí nesse vídeo, mas... É, é muito fantástico. Surreal. Infelizmente, aqui no Brasil, o mais perto que chega disso é o Ghost Hotel do Hopi Hari e mesmo assim tá muito longe. Tá muito pra trás, infelizmente. É, infelizmente, mas é realmente o custo. A gente já vai falar disso aqui, vamos falar um pouco mais da tecnologia deles ainda. E hoje em dia, existem vários Dark Ride, mas a gente vai dar exemplos aqui de alguns que são referência. Cases de sucesso, hein? O Rise of the Resistance, que é da área de Star Wars, que acabou de abrir no Hollywood Studios e vai abrir agora em janeiro, lá na Islayland, Califórnia. É um dos mais incríveis. Eu só quis ver uns trechinhos que eu não gosto de spoiler, eu sei que em breve eu vou pra lá, então eu prefiro viver a experiência lá total. É muito absurdo, gente. Outro exemplo, esse a gente pode falar que a gente foi, é o Simbólica no FT Link, fica lá na Holanda, gente. É surreal. Olha, me arrepia, só de lembrar, juro. Você acha que você vai pro centro da Terra ali. É muito incrível e ele é um negócio bem lúdico, sabe? Tem até uma baleia que entra num aquário, aí o aquário quebra, começa a cair água em cima e o carrinho sai correndo. E o aquário é no teto, viu? Você vê estourando os vidros ali, é algo, nossa, muito fantástico. É demais. Outros exemplos também de que ficou muito famoso, o Spider-Man do Islayland of Adventure. Muito famoso. Muito famoso. O Ratatouille de Paris, da Disney de Paris. Que é uma das atrações que eu imploro pros nossos amigos quando a gente tá indo pra lá, não deixa de ir nessa atração porque é algo surreal, é coisa de outro mundo, você diminui e entra no filme, né? É, ele te faz você sentir como se você fosse realmente um ratinho e o carrinho que você vai é um ratinho. E o legal é que assim, pra quem não foi na Disney de Paris, no Epcot em Orlando ele vai abrir esse ano, então vai ficar um pouco mais fácil pra quem vai pra Orlando pra poder conhecer também. Exatamente. E agora chegou aquele momento do vídeo que a gente citou lá no finalzinho da parte dos simuladores, que é quando as atrações começam a se misturar. Então nunca elas são um tipo só, né, Fag? É, exatamente. Precisamente na categoria Dark Rides, né? É um pouco de simulador com Dark Ride, com Montanha Russa, com até Torre de Cada Livre, gente. Por exemplo, uma mistura muito legal que fizeram é na atração Forbidden Journey do Harry Potter lá no Islayland of Adventure em Orlando, que é a atração de Hogwarts. Nele ele mistura Dark Ride com simulador, porque além de você andar pelo cenário, ele tem vários pontos que tem as telas, né? E aí ele te joga, ele é um braço, gente, é literalmente um braço, ele te joga na frente dessa tela e começa a mostrar o que tem ali. Anda e vai, mostra o cenário, aí depois vai pra tela e fica nessa mistura, né? Interação total. E esse modelo de veículo que fica fazendo esse movimento, como se fosse um braço, é chamado de Robocoaster e foi fabricado pela Dynamic Robocoaster. Outra atração que é um exemplo perfeito é a atração do Spider-Man no Islayland of Adventure, que ele vai num carrinho andando pelo cenário, para em frente da tela, acontece alguma coisa, depois anda mais um pouco. Então é justamente essa mistura que a gente tá dando exemplos pra vocês. E outro bom exemplo é a atração do Banco Gringo... 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 E outro bom exemplo é a atração do Banco... Gringo... Gringo... Meu Deus, gente, travou meu cérebro. Eu vou colocar isso no vídeo. Não, não pode não. Vou pôr. Vou pôr, gente, é só... Eu erro um monte, eu coloco as vezes, vai ter que ser você também. Gente, o que tá acontecendo com o meu cérebro? Gringo... E outro bom exemplo é a atração do Banco Gringo... Gringo... Tá vendo, gente? Tem dia que não é fácil gravar. Ai! Voltando... E outro bom exemplo é a atração do Banco Gringo, que fica lá na Universal, em Orlando. Isso, agora foi. Ele é uma mistura perfeita, gente. Ele é considerado uma montanha russa, só que tem elementos de Dark Hides também. A gente tá falando vários exemplos aqui, só pra vocês verem como essas atrações se misturam em uma coisa só. Uma coisa, a Tower of Terror da Disney é um Dark Hides, só que com torres de queda ali. Na verdade, é uma torre de queda livre com elementos de Dark Hides e assim vai. E elementos fantásticos, porque pelo amor de Deus, né? E é claro, tudo isso tem um preço e não é barato. É muito caro, gente. E agora vamos falar de finanças, condições, porque o preço não é nada barato. Até os que são baratos são de outra realidade, pelo menos pra gente, pelo menos pro nosso país, né? A Disney Universal, gente, esses parques assim mais tops, é óbvio que eles têm grana pra investir. Só o Rise of the Resistance, ele custou 80 milhões de dólares. É muita coisa. Se a gente transformar o valor, ele vai dar tipo 320 milhões de reais. O Simbólica, que é lá do Afternoon, gastou 35 milhões de euros pra fazer isso. Tem muito dinheiro e por isso que eles investem tanto em divulgação, porque é uma atração que é de um lançamento mundial, entendeu? Eles precisam desse retorno e por isso que fazem um investimento tão alto, né? E retornam, eles conseguem retornar rapidinho. Mas assim, os Dark Hides não são tão caros sempre. Tem alguns que são um pouco mais baratos. Por exemplo, a gente foi em um no Rage Park, lá na Alemanha, que é do Caça Fantasmas. Ele custou 7.2 milhões de euros. Então, olha a diferença. E foi um bom investimento, né? É uma atração muito legal. Eu fiquei besta com a atração, porque é uma atração muito legal de verdade. Daria isso mais ou menos uns 35 milhões de reais. Não é barato, óbvio, mas é uma atração assim, que é um pouco mais plausível aqui pra realidade dos parques brasileiros. Um pouco, tá gente? Mesmo assim, ainda é complicado. Mas é por isso que a gente não vê tantos Dark Rides completos nesse estilo dos últimos anos nos parques ao redor do mundo, né? Exatamente, porque o valor realmente é muito alto pra você fazer algo com uma tecnologia tão de ponta, né? E fora que, gente, depois a manutenção disso tudo, são tantos objetos, é tanto servidor, computador, elétrica, que a manutenção não é nada fácil. Sem falar na própria construção, né? O tanto de especialistas que eles precisam, tantos estudos pra chegar num resultado muito bom, como são dos grandes parques, né? São quatro, cinco anos de elaboração de projeto e mais uns dois de construção. Não é fácil, não. Quando, onde os Dark Rides surgiram, na verdade, eles são mais antigos até que os próprios simuladores. Em 1901, mais ou menos, mas eles começaram muito simples. Eles começaram como se fosse um It's Small World da Disney, que é o botinho da água que você vai, como é o Castelo de Lendas aqui do Rapiari. Só que praticamente sem nenhum boneco, uma coisa bem simples, ele era mais conhecido como o túnel do amor, que aí você ia aquela coisa bem romântica de filme antigo, sabe? Exatamente. Com os elementos de luz e tal. Era bem isso, viu? Não tinha nem elétrica, era botinha na água que vai andando. E isso foi nos Estados Unidos e o primeiro Dark Ride elétrico surgiu também nos Estados Unidos e foi no ano de 1928. Isso aí ele já foi patenteado, né? Porque começa a estrutura que a gente já tem aqui no Brasil, que é dos trens fantasmas, o trilho elétrico que faz ele se movimentar. E daí para as frentes, gente, foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E surgiram várias versões, né? Terror, amor, Star Wars, enfim. E como a gente citou, tem os de botes de água, que são mais simples até isso que a gente já chegou hoje, que é uma coisa absurda. Então chegou ao final esse Você Sabia, que eu queria muito fazer. Quando vocês começaram a votar, gente, o simulador estava ganhando disparado. Eu falei, meu Deus, eu queria tanto falar de Dark Ride, meu Deus do céu. Eu também, eu quase forjei a votação, viu? Só para vocês saberem. Mas aí a gente decidiu fazer os dois justamente por causa dessas misturas. E assim, gente, é o futuro. Cada vez mais a gente vai ver montanha-russa com cinema junto, com simulador, simulador com torre. Esperamos que chegue no Brasil, alguma coisa assim, né? Tomara que chegue. A gente está sempre dando torcida aí para que o nosso país se destaque ao redor do mundo também. Em parques temáticos, porque aquáticos são já referência. E a gente quer saber qual simulador ou Dark Ride que vocês mais gostam. Pode ser de parque nacional, pode ser de parque internacional. Qual que é o seu preferido? Comenta aí embaixo à vontade. Não se esquece de se inscrever em nosso canal também e ativar o sininho das notificações. Cada vez que a gente lança um novo vídeo, você recebe no seu celular, tablet, notebook. E semana passada a gente lançou um monte de vídeo de vlog, viu? Se você não assistiu ainda, corre lá assistir. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima, galera. Tchau, galera.